Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro e você está no projeto Café com o Boaro. Peguei um exercício, galera, bacana, sobre potência elétrica, uma questão bonita que caiu no Enem, que a gente vai fazer com bastante cuidado agora, tá? Todos os dias, às 8 horas da noite, eu faço lives pra vocês. Enem na segunda, escolas militares na terça e os outros dias da semana, todas as aulas pra você. Eu pego alguns exercícios e coloco pra você aqui na parte da manhã pra você manter sua mente ativa. Seja muito bem-vindo ao projeto. Vamos fazer com cuidado? Gente, siga a minha sugestão. Tira o som, tenta você, pensa você fazer, depois você solta. Mesmo que você já tenha visto o exercício, faça pra você aprender, fixar bem o conteúdo e avançar e detonar na sua prova, tá bom? Vamos fazer? Essa questão é uma questão que eu achei muito bonita. É uma questão que nos ensina algumas coisas. É uma questão antiga, mas eu vou explicar umas coisas legais aqui pra você. Essa questão diz assim, ó. A figura apresenta a comparação dos gastos de três tipos de lâmpadas residenciais de mesmo brilho. Gente, tudo bem se eu destacar isso aqui já? Tudo bem se eu destacar isso aqui já? Sabe por quê? Porque é fundamental, é de fundamental importância o fato de ser de mesmo brilho, tá bom? Por quê? Pra gente poder ter fator de comparação. Continuando. Durante cinco anos. Gente, olha só. Vou começar novamente a questão. A figura apresenta a comparação dos gastos de três tipos de lâmpadas residenciais de mesmo brilho durante cinco anos. Nossa, bora, a lâmpada vai ficar acesa por cinco anos? Não necessariamente. Ela queimou, ali vai aparecer que o cara comprou outra. Considere-se a utilização média de 20 pontos de luz. Olha lá, ó. São 20 pontos de luz. Utilizando, em média, 10 lâmpadas acesas durante seis horas ao custo de 30 centavos cada quilowatt-hora. Consumido. Na verdade, gente, o Enem tem muito disso, tá? Ele te dá algumas informações, mas não necessariamente você vai usar. Nessa questão você não vai usar. Então, gente, olha. A lâmpada incandescente, aquela clássica, clássica lâmpada incandescente. Esse bichinho aqui, ó. Que parou de ser fabricado, tá? Por quê? Porque ele gasta muita energia elétrica, porque esquenta demais. Essa lâmpada aqui, ó. Que é a fluorescente compacta. Que ganhou um mercado gigantesco quando surgiu. Porque era muito mais econômica. E durava mais do que essa outra. Então, meu, ganhou um espaço tremendo. No entanto, a tecnologia a gente não perdoa, né? Teve um dia que o videocassete foi rei, né? Tecnologia não perdoa. Surgem coisas novas e as coisas vão embora e vão se atualizando. Olha o que surgiu aqui, galera. A lâmpada de LED. Aí a lâmpada de LED veio e tá dominando o mercado. Essa daqui, gente, parou de ser fabricada já. Tá? No ano de 2017, se eu não me engano. Essa aqui parou de ser fabricada. Pra fins residenciais. Você só pode comprar algumas de enfeite, porque ela tem aquela luz mais cálida, né? Aquele amarelinho e tal. Então, ela pode ser vendida com lâmpadas menores pra enfeite. Ou abajurzinho também pode. Mas 60 watts pra cima não pode. Bom, aí, galera, vamos lá. Vamos ler o texto aqui embaixo. Investimento na compra. 60 reais. Nasce a boário cada lâmpada? Não, né, gente? 20 pontos de luz, utilizando em média 10 lâmpadas acesas. São 20 pontos de luz. Então, pra você colocar a lâmpada em todos os pontos de luz, você vai gastar 60 reais se você for comprar incandescente. Muito bem. Fluorescente compacta. Se você comprar essa fluorescente compacta, ela vai ter 360 reais de custo. Você vai ter que gastar 360 reais de custo. Pra poder comprar essas lâmpadas. E a lâmpada de LED? Prepare o seu bolso. A lâmpada de LED você vai gastar 2.800 reais. Gente, hoje em dia não é mais assim, tá? Isso aqui é quando surgiu a tecnologia. Esse exercício aqui é do Enem de 2014. Então, assim, se você pegar esse 2.800, dividir por 20, fazer a conta, vai dar um valor alto de lâmpada de LED. Hoje em dia não é mais assim. Eu me lembro que quando começou a surgir essas lâmpadas, eu fui a essas grandes lojas, tipo Leroy Merlin da vida, e as lâmpadas custavam 60 e poucos reais cada uma. 60 e poucos reais cada uma. Gente, por favor, não esquece de dar um joinha nos vídeos. Isso ajuda muito o meu trabalho. Por favor, tá bom? Gente, mas enfim, uma lâmpada cara, né? Aí ele fala, ó, potência 60, ó. Então vamos lá, potência 60, 16 e 8. Meu Deus do céu, olha a diferença, gente. Por isso que parou de fabricar isso aqui, né? Consumo de energia elétrica, 6.480, 1.728 kWh, 864 kWh. Isso aqui, gente, durante o período, tá? Muito bem. Vamos lá. Gasto com energia, 1.000 reais, ó. 1.944, aqui 518, aqui 259,20. Você consegue perceber? Claramente, eu nem terminei a leitura, mas você já percebe que aqui você teve um investimento alto. Só que os outros fatores todos são muito bons. Principalmente esse último aqui, gente. Gasto com lâmpadas trocadas. Lâmpada incandescente, 330. Fluorescente compacta, 360. LED, 0. 0. Por que 0, Boarô? Porque você vai ter, pessoal, mesmo em 5 anos, olha que legal, mesmo em 5 anos, você vai ter uma durabilidade muito maior. Agora eu preciso ter uma conversa muito franca com você. Muito franca. Hoje, no dia 29 de junho de 2020, você tem que tomar cuidado com a lâmpada de LED que você vai comprar. Não caia na conversa de que toda lâmpada de LED tem uma durabilidade grande, que isso é mentira. Se você pegar aquelas lâmpadas Xing Ling, aquelas lâmpadas baratas que vêm da China, elas malemá duram um ano. É isso mesmo que eu te falei. Eu tenho muita experiência com lâmpada, gente, porque eu uso muito lâmpada para filmagem. Lâmpada aqui no meu espaço, no meu estúdio, no meu escritório aqui. Então, eu troco de lâmpadas com frequência. Então, eu fui testando algumas lâmpadas. Essa semana mesmo eu comprei. Ontem eu comprei. Estou esperando chegar outras lâmpadas para trocar umas lâmpadas tubular. Porque eu comprei umas de uma marca Xing Ling, que ela começa a escurecer muito rapidamente. Procure boas marcas, tá bom, gente? Eu não sou pago, não fui pago para fazer publicidade para nenhuma marca, mas existem marcas brasileiras muito boas, tá bom? Marcas brasileiras que eu digo, fabricadas aqui no Brasil, muito boas. São mais caras, são mais caras, mas elas são muito boas porque elas têm uma durabilidade muito grande. Tem algumas, a Philips, por exemplo. Gente, não estou ganhando dinheiro para esse não, hein? Podia estar, né? Mas não estou. A Philips, por exemplo, ela dá uma garantia de 5 anos. Então, pega, compra, guarda a nota fiscal. Meu, deu pau, os caras trocam. São empresas grandes. Ah, outra coisa. Por exemplo, as lâmpadas de LED, quando surgiram no mercado, o pessoal de shopping center usava muito. Por quê? Porque mesmo sendo uma lâmpada mais cara, bem mais cara, para eles colocarem lá em cima, eles economizavam no médio prazo, não apenas com a energia elétrica, mas eles economizavam também com a substituição. Como assim, Boário, com a substituição? Porque o cara tem que comprar uma lâmpada, tem que vir uma equipe, não é? Muito bem estruturada, com andames, com um sistema de segurança, para poder trocar a lâmpada lá, entendeu? Então, eu me lembro de uma reportagem uma vez, mais ou menos nessa época, em que o dono, o gerente, digamos assim, o administrador do shopping, ele estava dizendo o porquê que valia a pena comprar aquela lâmpada, mesmo ela sendo bem mais cara no surgimento disso aí. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar para você, para você aprender um pouco mais sobre essas lâmpadas. Vamos continuar aqui, pessoal? Muito bem. Então, continuando a leitura, ele diz assim, com base nas informações, a lâmpada energeticamente mais eficiente, a mais viável economicamente, e a de maior vida útil são, respectivamente, gente, há uma chance grande de que a incandescente perca para tudo, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Com base nas informações, a lâmpada energeticamente mais eficiente. Indiscutivelmente, a energeticamente mais eficiente, pessoal, é esse cara aqui, ó. Ó. Por quê? Porque todas elas possuem o mesmo brilho. É isso, professor Boaro? É exatamente isso. Tanto que eu mostrei para você lá em cima. Não mostrei, ó. Ó, eu marquei lá em vermelho para você. Então, estamos comparando coisas que têm o mesmo brilho. Isso não dá para comparar, né? Então, gente, quanto menor a potência, menor a energia pelo tempo consumida para o mesmo brilho, poxa, é claro que ela é muito mais eficiente energeticamente falando. Muito bem. Então, venho aqui nas alternativas. Ó, eu posso jogar fora a letra A, a letra C, e a letra E, só pela análise da primeira pergunta, tá? Então, a lâmpada energeticamente mais eficiente. A mais viável economicamente e a de maior vida útil. Gente, a mais viável economicamente, a gente vai ter que fazer uma conta, tá? A gente vai ter que fazer uma conta. Por quê? Porque a gente vai ter que pensar no gasto que foi para adquirir e no gasto de energia e também no gasto para repor. São três gastos que eu vou ter que somar ali para ver qual é a mais interessante. No entanto, pessoal, a de maior vida útil, nós temos uma análise muito simples. Por quê? Porque olha a LED. Qual foi o gasto para trocar, pessoal? Olha aqui, ó, a LED. Qual foi o gasto para trocar? Não teve gasto nenhum, ou seja, se não teve gasto nenhum é porque não teve que trocar por esses cinco anos todos que ele apresentou ali. Ah, então, com certeza, a LED também vai ganhar, tá? A LED vai ganhar nos dois quesitos aqui. Então, a LED encandescent... Ah, então já chegamos à resposta, professor, já chegamos à resposta. Porque o último tem que ser LED, aquele deu como fluorescente compacta. Percebeu? Com isso, só com essa análise, mesmo sem fazer contas, chegamos à resposta, exercício número um, é a letra B. Ó, LED, fluorescente compacta, LED, fluorescente compacta e LED. Mas, eu fiz as contas aqui, estou olhando a minha aula preparada, eu vou apresentar para você o porquê que a fluorescente compacta é mais interessante. Você tem que fazer a seguinte soma, pessoal, você tem que somar os valores, ó, tá? Fluorescente compacta. Veja só, quais são os valores que eu tenho que somar? 360, 1728, perdão, 360, 518 e 360, que são os gastos. Esse 1728 é energia, quilowatt-hora. 360 mais 518, vírgula 40 mais 360. Gente, eu já fiz essa conta, eu vou colocar aqui para você o resultado, isso aqui deu, 1.238, 40. 1.238 e 40. Gente, para a incandescente, deixa eu ver aqui como é que está, está ali. Ó, para a incandescente, gente, a incandescente é 60, primeiro aqui, reais para comprar, mais 1.944, ela gasta muito mais, né, está vendo? 1.944 mais os 330, que é para você repor a lâmpada, tá bom? Então, isso vai dar quanto, professor? Eu já fiz a conta também, 2.334, 2.334, ou seja, a incandescente perdeu para a fluorescente compacta fácil, né? Bom, o que mais, professor? Agora tem a LED, gente, só que a LED, nesse quesito, a LED vai perder para a fluorescente compacta, sabe por quê? Porque no momento que foi feita esse, esse, essa questão, não é? Esse Enem, ela custava muito alto, então, eu já começo, gente, eu já parto de 2.800 reais em compra, não é? que é esse valor aqui, caríssimo, só que ele gastou pouquinho, Boara? 259, então, mas, não deu, ela não, ela não, ah, gente, aqui não soma com nada porque não tem nada para repor, não tem reposição, então, fazendo essa conta aqui, deu quanto, Boara? 3.059, então, 3.059, como toda tecnologia, você paga no começo pela tecnologia e depois de um tempo ela fica linda e maravilhosa e ela já é, hoje, linda e maravilhosa, viu, gente? Vai por mim, vale a pena, mas é isso que eu disse a você, fica atento quanto à qualidade dessas lâmpadas, tá bom? Bacana, galera, bacana, né? O Enem, ele tem umas questões bonitas, ele tem um monte de questão que é ruim do texto, ou conceitualmente, mas algumas são bonitas, essa é uma delas, né? Vale muito a pena a gente refazer, muitas vezes. Todo final de vídeo eu deixo para você os links e esse assunto, gente, se o seu interesse é Enem, esse assunto cai muito, muito, muito no Enem. Por favor, domine esse assunto, tá bom? Galera, então é isso, muito obrigado, tudo bom pra você, seja muito bem-vindo ao hashtag Família Boaro, como o pessoal do chat das lives classificou para quem está chegando agora no canal, tá bom? Muito obrigado, tudo bom pra você, e fica com Deus, até mais, valeu!